Olá, namastê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aliás, muito bem-vindo mesmo, porque estamos no coração da selva amazônica, para uma série de vídeos muito especiais, aqui no coração da selva, perto do alto do Rio Negro, na região do município de Novo Airão, longe de Manaus, em um lugar que a gente só chega de barco. Então, seja muito bem-vindo ao coração da selva, ao coração natural do Brasil. Nós viemos para Novo Airão, a convite dos nossos amigos do Instituto Amor, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho, junto do Marcelo Cansone, que é o presidente e fundador do Instituto Amor, que tem um trabalho lindíssimo aqui no coração da selva. E nós viemos conduzir um retiro espiritual, esse barulho que vocês ouvem é o drapejar de uma linda bandeira do Tibete, porque o Marcelo é um grande entusiasta da cultura tibetana e dos ensinamentos de Shakyamuni Buda. Mas o Instituto Amor é uma instituição que não se fixa sob a base de nenhuma religião específica, exceto uma, que é a religião do amor. E aqui nós viemos conduzir um retiro de meditação e também restaurar nossas forças, reintegrarmos-nos com a Mãe Terra, com a natureza. E para esta série de vídeos que começa agora, para os quais eu lhes dou as mais sinceras boas-vindas, eu gostaria que você abrisse seu coração e nos próximos vídeos em que estivermos aqui na selva, você perceba um pouquinho desse perfume magnífico de paz e bem, que rescinde desse santuário de paz, que nós, como brasileiros, como seres humanos, como buscadores espirituais, devemos lutar para preservar. E para que assim possamos fazer, também devemos conhecer. Nesse sentido, os próximos vídeos vão vir nessa toada, de que você conheça um pouco mais dos ensinamentos, da sabedoria aqui da selva, do espírito de paz que adquirimos aqui, e também, de alguma forma, que você se interesse em conhecer esses múltiplos Brasis que temos dentro do nosso território. E para você que quiser saber mais sobre os retiros aqui na selva, aguarde os próximos vídeos que nós vamos falar sobre esse trabalho lindo, social, ecológico e espiritual que os membros dessa ONG maravilhosa que nós conhecemos nos convidaram para conhecer. Até nosso próximo encontro. Namastê! E até nosso próximo encontro.